Música Fazendo, pai, vem aí Todo mundo aqui esperando assim, o animal de petas O gar... Porque vai ser tipo assim, você... Deu palo aqui, velho Dá três, acho que dá dois antes de cair nessa parada aí. São quatro, meu, que você me vai. Música Ninguém tá incriminando não, moço, ó. Não, eu tô incriminando mais certo, porque a música é minha. Afinal de contas, eu tinha que saber dela, né, não, moço? Tem hora, não tem lugar, não há vida que vai chegar. Torafunda, carrupe é malandro, vamos ver no que vai dar. Torafunda, carrupe é malandro, vamos ver no que vai dar. Já roube o tobacaco, não dá. Pô, tá vacilado esse crin, peraí. Não tem hora, não tem lugar, não há vida que vai chegar. Torafunda, carrupe é malandro, vamos ver no que vai dar. Torafunda, carrupe é malandro, vamos ver no que vai dar. Já roube o tobacaco, não dá. Noa dormindo e pra acostar. Ouvindo e eu bater. Vou c stadio, troram. Vater no paang alto pra enxergar. Tá padrão mesmo e pra acosar. Vouев que tá no futuro. o esperou-esperou como é que você está contando? não pois é, eu estou contando a outra 1, 2, 3, 4, 5, 6 entra Amém ... Ah, tudo horrível. Morreu o som aqui, agora voltou. Você já voltou, tinha parado, você não tá ouvindo nada. Não, eu sei. Você lê na porta. E aí você não tomou ninguém, que tudo aquilo era rosa. Eu falei todas as coisas pra você, se eu roto desvio eu não ligo. Eu falei todas as coisas pra você, se eu roto desvio eu não ligo. Eu falei as coisas pra você, se eu roto desvio eu não ligo. Isso mesmo isso é mesmo. Ui. Isso aí vai ficando essa merda aí e vai acabando. Isso aí vai ficando essa merda. É, porque você desfinou, Sérgio. Peraí que tem um tom mesmo. Mais uma. Peraí, meu réio. Não precisa arranhar, não. Precisa preta. Certo é ficar com o beijo preto aqui. Tá bom, agora faz isso na cá primeiro de novo. Estou na funda que escorrega malanda, vamos ver no que vai dar. Estou na funda que escorrega malanda, vamos ver no que vai dar. Eu errei. Que nome? Não, não, não. Estou achando que essas nove estão ficando legal, ficando com medo. Não tem hora, não tem lugar, uma vida que vai chegar. Estou na funda que escorrega malanda, vamos ver no que vai dar. Estou na funda que escorrega malanda, vamos ver no que vai dar. Certo é ficar com medo. Estou na funda que o homem vai mudar. Estou na funda que escorrega malanda, tem hora, não tem hora. Vem uma dessa, velho. Acordei com a coisa do lado. Teve um arranhão. Vão lá. Em frente agora. É sempre essa mecânica. Pode repetir que fica legal. Vai, vai, vai. Vocês fizeram aquela foto. Faz uma voz bem de garganta, aquelas moedas de procissão que canta, cara. Garganta o quê? Gargantão. O que é gargantão? Que as moedas de berra. Não sabe nada aí, não, fera porra. O que é gargantão? Outra dessa. Essa ficou louca. A gente deu uma voz esquisita aqui. Vão lá em frente. 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 Outro de asa? Mais uma dessa? Nossa, essa ficou linda, hein? Mais uma dessa, por favor? Cara, isso vai ser foda. Que eu falei uma coisa pra você, que eu to desvio ou não ligou, que eu falei uma coisa pra você, que eu falei uma coisa pra você, que eu falei uma coisa a outra pra você. Grava um pouco la dentro. Vai ter outra dessa não? É o meu, olha. Essa ai é maravilha nené, ô... Se você não entendeu. Sim. Ai, ai. Se isso cê não entendeu, filha da puta nem eu. Filha da puta nem eu, se isso cê não entendeu, se isso cê não entendeu. Filha da puta nem eu, se isso cê não entendeu, se isso cê não entendeu, filha da puta nem eu. Aqui daqui a ver se gravar. Se isso cê não entendeu, filha da puta nem eu. Se isso cê não entendeu, filha da puta nem eu. Acho que eu sei quem errou de visão. Se isso cê não entendeu, se isso cê não entendeu. Se isso cê não entendeu, filha da puta nem eu. Se isso cê não entendeu, filha da puta nem eu. Se isso cê não entendeu, filha da puta nem eu. José. Agora nada. Acho que agora por enquanto é só, pessoal. Eu perdi isso, mano. Essa música ficou lá. Caralho esse vocalzinho. Gostoso. Tá bom, hein, Sérgio? Senti firmeza. Só tem um negócio que tá bom dividido pra mim aí, é... Estamos fazendo de novo. Se você der menos apoio pra esse R do hearing, ele tá te agarrando o tempo. Se você der menos apoio pra esse R do hearing, ele tá te agarrando o tempo. O que eu estou ouvindo, isso é tudo. Não, faça mais pobre esse R. O que eu estou ouvindo. Não, faz mais pobre esse R. Oque eu estou ouvindo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?